Provavelmente você deve se lembrar, ou ao menos já ouviu falar do Rezende, um youtuber que conta aí com seus 29 milhões de inscritos, sendo um dos maiores dentro da plataforma brasileira, conhecido hoje como um cara que coleciona anões e que provavelmente tem a rola dourada. É, o cara é um imã de mulher. Mas nem sempre foi assim, Rezende iniciou com Minecraft e foi daí que ele cresceu seu público dentro do YouTube, junto de vários outros youtubers da app, onde Minecraft era uma mina de ouro para crescer os canais, afinal era algo novo e um jogo maravilhoso por si só, onde a comunidade usava do jogo para gameplays, tutoriais e as destaques desse vídeo, as histórias. Eu particularmente não conheci muitas séries de Minecraft que são aclamadas por uma galera, basicamente eu via o que o YouTube me recomendava. E dentre essas recomendações, eu recebo o que seria a série de Minecraft mais amada por mim, dentre as poucas que eu assisti. E foi a partir desse dia que eu conheci o Paraíso. Olá, me chamo Koro e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu trago a vocês um breve resumo de uma das maiores séries de Minecraft do YouTube brasileiro, contando com milhões de visualizações em cada episódio postado, e com um repertório de 155 vídeos lançados há 6 anos atrás, mas que ainda é bem recente na minha memória. Desde já eu peço que você dê o like e se inscreva. O vídeo foi feito com muito carinho, pois foi algo que marcou a minha infância e creio que é de muitas outras pessoas. Então, vamos nessa. Meu Deus, a gente tá onde, cara? Na África! Logo no primeiro episódio, já é nos apresentar os protagonistas da nossa série, sendo eles Luiz1227, Rezende e Af. No primeiro episódio, assim como na série inteira, a introdução nos dá um pequeno spoiler de como eles foram parar no paraíso, mas ainda nada muito relevante. Apenas sabemos que eles foram em uma montanha-russa bem alta, e quando desceram ela, um raio de luz muito forte praticamente consome eles, fazendo com que eles fossem transportados para um lugar no meio do nada, sem nenhum acessório, apenas com suas roupas, e é aí que começa o mistério. A série toda é passada na perspectiva do Rezende, então a primeira imagem que temos é do Rezende no meio da neve, e bem assustado, meio que se cagando ali. E depois, sem esforço nenhum, ele consegue encontrar o Luiz e o Afrin, que também estavam na mesma situação do Rezende, assustados, confusos e com frio. A partir desse primeiro episódio, já podemos entender os papéis de cada personagem da série. O Rezende sendo o líder, tomando as decisões pela equipe, dizendo o que deve ser feito primeiro e para onde ir. O Afrin sendo o alívio cômico, sempre medroso, e a todo momento pedindo um McLanche feliz. Afinal, ele era o mais novo dali. Já o Luiz, eu não entendia muito bem qual que era dele ali. A gente não percebe muito bem o papel dele no início, pois o que ele fazia era catar o que o Rezende mandava, e mandaram o Afrin calar a boca. Mas ao mesmo tempo, ele se mostrava ser um pouco mais sensato e inteligente dali. Afinal, ele foi o primeiro a se adaptar com o ambiente, coletando maçãs de árvores e colhendo gravetos para usar de arma para conseguir comida. Sem contar que ele também tinha uns sentidos bem aguçados quando percebia que algo estava acontecendo, que é mostrado a nós no episódio 5, onde o Luiz fala Mas bem, eles perdidos na noite, resolveram ir para a base deles, e quando eles chegaram lá, tinha uma horda de zumbis, impedindo assim que eles passassem a noite seguros. De certa forma, passar por isso foi bom para o Afrin e para o Luiz, porque os dois não acreditavam no Rezende, quando ele dizia que via monstros e seres que tentavam matar eles quando chegava a noite, que foi algo que o Rezende havia visto em umas noites passadas, e quando eu fui contar para eles, eles não acreditaram de forma alguma, e quando o Rezende foi tentar mostrar, os monstros simplesmente sumiram. Outra coisa que eu queria ressaltar é o quanto o Rezende foi delicado na hora de escrever a série, dando indícios e pequenos detalhes de coisas grandes e importantes logo no início da série. Como por exemplo, uma espada que o Rezende havia encontrado, onde na mão dele a espada era uma espada de ferro, e já na mão do Luiz ela se tornava uma espada de madeira, dando a ideia de que o Rezende tem algo especial, como se ele fosse o escolhido para aquela espada, onde só ele podia empunhar ela ou algo do tipo. E esse lance de escolhido tem tudo a ver com o propósito deles ali. Após andarem muito à procura de abrigo, eles finalmente encontraram uma vila, e com muito receio em chegar perto, eles acabam se rendendo e indo buscar ajuda ali naquele vilarejo, chamado pelo Afrin de... condomínio. Enfim, após chegarem na vila, os moradores começaram a ignorar os viajantes e se afastar deles. Até que uma nova figura aparece em cena, ele usava uma armadura de ferro bem robusta e um capacete com chifre. Olha lá o gato. A princípio ele mandava os viajantes embora, pois as pessoas da cidade estavam assustadas com eles ali. E o Rezende, sendo o líder indiretamente, vai conversar com ele para tentar conseguir informações sobre aonde eles estavam, afinal já haviam passado dias e dias, e ainda nada de chegar perto de casa. O personagem em questão se chama Bogdan, e ele é muito importante para ir nessa série, pois é ele quem abre as portas do passado daquele mundo, explica que as torres e as prisões que eles tanto viam eram lotadas de monstros, apresenta o vilão e ainda por cima ajuda nossos viajantes, dando um lugar para passar a noite. Que personagem, meus amigos. Em meio a tanta informação, Rezende fica curioso sobre o vilão que o Bogdan havia dito, então ele fala sobre o Herobrine e o seu imenso poder, sendo capaz de destruir tudo com um único pensamento. Esse é o Thanos do Minecraft, o cara pensa e destrói. Mas ele havia sido derrotado por outros quatro deuses, sendo eles Doran, Dor, Daligord e D'Artagnan. Juntos eles conseguiram derrotar o Herobrine, mas o Bogdan ainda o temia, pois ele não sabia se realmente havia sido derrotado. A todo momento ele diz que isso está na história, mas em nenhum momento ele fala se a história é verdadeira. Talvez o Herobrine possa apenas ter sido exilado ou preso, ele não sabe, e teme que o Herobrine consiga voltar apenas com o pensamento. Após essa longa conversa, o Bogdan fala para que o Rezende, junto dos seus amigos, sigam ao norte, pois lá será um lugar bom para eles, e também pede para que eles se preparem. O Rezende fica confuso, porque tipo, se preparar para o que afinal? Isso mostra que ele sabia de algo, e que talvez não pudesse falar, e que talvez possa até ter fingido não saber quem eles são, pois não queria se meter em problemas. Mas depois disso, o Rezende, Luiz e Afrin, seguem ao norte, e Rezende conta tudo o que lhe foi dito para seus amigos no caminho. Eles seguiram o conselho de Bogdan, e foram para o norte. Eles acabaram se deparando com o mar, mas graças ao Luiz, que tinha facilidade como carpinteiro, graças ao seu pai, ele fez três barcos, e assim eles cruzaram o mar. Entretanto, quando eles chegam lá, eles percebem que o Afrin havia sumido, junto do barco, e isso deixou eles muito assustados. Isso, junto do fato de ter uma placa bem sinistra, com as seguintes frases escritas. Peça e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Essas placas são meio vagas até então, apesar de terem referência a eles, quando dizem busquem e encontrarão, afinal tudo que eles buscam até então, eles acabam encontrando. Quando precisavam de abrigo, encontraram a vila de Bogdan. Quando precisavam de algo para se defender, encontraram a espada. E daqui para frente, terá ainda mais exemplos disso. Após aceitarem que o Afrin havia sumido, eles simplesmente seguiram em frente, com a esperança de encontrar o Afrin mais para frente, ou serem encontrados por ele. Que amigos eles são, hein? E por fim, eles acabam encontrando a casa, depois de tanto seguir ao norte. Chegando na casa, não acharam nada, apenas um fogão e uma cama. Mas já era o suficiente para passar a noite. Mas eles não imaginavam, que durante a noite, aconteceria coisas estranhas, como as portas ficarem abrindo e fechando, uma explosão bem ao lado da casa, e barulhos estranhos. Mas não tinha nada de perigoso nisso, afinal era apenas uma brincadeira do deus Doran. Não confunda ele com o Bogdan. Apesar de terem nomes parecidos, e a aparência igual, enfim, esse deus, apesar de ser bem comédia com os viajantes, e ter sequestrado o Afrin, sim, ele raptou o Afrin, só de meme, e enterrou ele debaixo da casa. Apesar disso tudo, ele tinha poderes, como controlar o tempo, o clima, voar, e não sofrer danos de seres mortais. Doran então conta aos rapazes, a verdadeira história, sobre a batalha dos quatro deuses, contra o Herobrine, e desmente a história, de que o Herobrine havia sido derrotado, contando uma contrária. Herobrine havia vencido, e matado os três, dos quatro deuses, que entraram em combate. Sobrando apenas o Doran, que fugiu para não morrer. Algumas informações importantes, sobre os deuses, eles morrem apenas para deuses, ou por pessoas que se tornaram deuses. Outra coisa é que, quando um deus mata outro, o poder desse deus é passado, para o que fez a execução. Inicialmente todos, tem a mesma quantidade de poder, mas cada um faz uma coisa diferente, e tem uma arma diferente. O real poder está em suas armas, e armaduras. Sabendo disso, vamos prosseguir. Após muita conversa, eles vão embora, e continuam sua jornada. Mas antes, eles pedem presentes, para o deus Doran. E assim ele concede, para a resenha de uma espada de diamante, com encantamentos, e uma maldição. Apesar de ser muito forte, ela não poderia ser usada com frequência, pois poderia matar o usuário dela. Luiz ganha um arco, com flechas infinitas, e o Afrin, uma cenoura. Doran deu uma cenoura para o Afrin, porque ele havia roubado, uma plantação inteira do Bogdan. Bem feito, Afrin. E assim eles seguem sua jornada, e andam, e andam mais ainda. Chegando assim, em uma vila, extremamente bonita, com muros altos, e um prefeito, muito gente boa. O Deco. Que estava tendo problemas, com monstros que atacavam a vila. Então ele pede ajuda dos viajantes, para que protejam a vila naquela noite. Em troca, eles ganharam uma recompensa. E assim eles fazem. A noite chega, e eles derrotam os monstros. Durante essa batalha, o Afrin acabou descobrindo, algo muito interessante sobre o Suacenora. Ela era muito forte, dava para ele usar ela como uma arma, literalmente. Enquanto isso, o residente se sentia fraco, quando utilizava a espada. Mas ele não sabia o porquê. Talvez ele até saberia, se ele tivesse parado, para escutar o Doran, enquanto ia embora. Mas ele só ignorou. Mas concluindo, eles ganharam suas recompensas, sendo elas duas armaduras de ferro, e uma de diamante. Afrin e Luiz ficaram com as de ferro, já o Resende com as de diamante. Isso com o consentimento de todos, de que Resende era quem deveria ficar com ela. Mas por enquanto, está tudo muito paz, está tudo muito ótimo. Mas falta algo nessa história. Falta eles se fuderem um pouco. E isso acontece algumas vezes, quando eles enfrentam um monstro de fogo. E essa batalha é importante, porque ela mostra um pouco do poder, que aquela espada dada ao Resende tem. O Resende, apesar de ter muita força com ela, ele sente muita dor, e depois de usar tanto ela, ele começa a ficar possuído, fazendo com que ele quase cometa um suicídio inconscientemente. E depois não lembrar o porquê de estar ali fazendo aquilo. Mas uma coisa muito estranha que acontece com o Resende, é quando ele acorda de madrugada com uma voz o chamando, dizendo que ele tem que morrer. Eu sinceramente fiquei bem assustado vendo o episódio de novo. Eu não me lembrava de ser assim, parecia que ia ter um jump scare a qualquer momento. E eram 3 da manhã quando eu estava assistindo. Mas enfim, ficam com um trecho e digam aí, Venha até mim. Venha até a morte. Você vai morrer. O seu destino é a morte. Venha. Você vai morrer. Venha. Venha até mim. Como vocês podem ver, algo está levando o Resende à morte, controlando ele e deixando as coisas muito estranhas. Isso tudo faz com que os meninos confiem em Jidoran. Afinal, por que um deus daria uma espada que poderia matá-lo? Ou por que um deus deixaria eles passarem tantos perigos? Era o que eles se questionavam. Depois disso tudo, o Resende começa a ficar muito estranho. Mas ainda com o objetivo de sair da floresta. E isso demora dias, mas finalmente eles encontram a saída dela. Mas quando eles estão para sair, eles escutam um pedido de socorro vindo de dentro da floresta. Afrin e Luiz falam para que o Resende não volte para lá. Mas Resende diz que precisa salvar quem quer que esteja ali dentro. E que jamais ele deixaria alguém passando pelas mesmas situações que ele passou. Os meninos insistem para não ir, mas Resende diz que iria sozinho. Como Luiz e Afrin não iria deixar, acabaram indo junto. Mas o que eles não imaginavam é que fazer isso seria o maior erro deles. Mas isso, caso você queira saber, não será contado hoje. Esse foi um resumo dos 20 primeiros episódios e eu pretendo fazer da série inteira. Porém, como o vídeo já está grande e eu preciso saber se vocês estão gostando, eu deixo uma aba de comentários abertas para opiniões e críticas. Diga o que você gostou ou o que não gostou. E até a próxima. Eu te espero do outro lado do paraíso. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.